Você vai ver uma cena com os teus olhos, ainda essa semana, que vai mexer muito com o teu coração. E Deus vai permitir os teus olhos verem, os teus ouvidos ouvirem, pra Ele provar a tua fidelidade e o teu coração. Escuta, que eu só vou falar uma vez, é a tua bênção, o teu milagre depende da tua paciência. Então fica comigo, porque essa semana, você vai estar em algum lugar, quando os teus olhos vão contemplar, os teus ouvidos vão ouvir uma situação. E nessa situação, você vai precisar agir rápido. E na verdade, quando isso acontecer, você vai lembrar dessa profecia do dia 18 de março, uma segunda-feira. Que é o próprio Deus testando teu coração, sabe por quê? Porque o que Deus tem pra realizar na tua vida é tão grande, mas antes de Deus te honrar primeiro, Ele vai provar o teu coração e a tua fé. Então fica com o profeta, já coloca teu nome nos comentários, pra eu estar orando por você, pela tua casa e pela tua vida. Clica abaixo no coração, pra eu fortalecer, no maizinho, pra me seguir, é claro, se possível. Abençoe profeta com mimo, presente, uma estrela, o Senhor lhe multiplicará. Você vai estar na rua, andando, caminhando, fazendo alguma tarefa, quando de repente você vai ver uma pessoa. Essa pessoa, ela vai estar em um estado de rua. Vai ser uma pessoa que vai estar ali com fome. Uma pessoa que vai te abordar e vai te pedir alimento. Vai te pedir algo pra comer ali na hora. Olha, o Senhor manda eu te dizer que é pra você agir com generosidade. Ah, profeta, mas e se alguém malícia, alguém com malícia, alguém mal intencionado, o Senhor tá dizendo não. Eu vou permitir essa situação pra testar o teu coração. E eu vejo Deus te abençoando. Eu vejo Deus te prosperando mais assim, de uma maneira infinita. Se você souber aproveitar essa oportunidade. Sabe por quê? Porque há situações que chegam pras nossas vidas, que na verdade são portas de promessa. Oportunidades de crescimento que Deus nos dá. E essa pessoa vai te pedir um prato de comida. Essa pessoa vai te pedir um valor singelo pra comprar uma alimentação. E nesse dia, o anjo vai estar anotando todas as tuas atitudes. Pois quando isso acontecer, você lembrará que na segunda-feira, dia 18 de março de 2024, Deus na boca do profeta Lucas Rodrigues já havia falado contigo sobre essa etapa que o Senhor ia provar o teu coração pra honrar a tua fé. Amém? Não vai demorar. Isso acontece agora nos próximos dias. Você não vai estar na tua casa, você vai estar na rua. E quando isso acontecer, haja com generosidade, diz o Senhor.